Oi gente, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo do canal do Aprende Aplica. Já se inscreve nesse canal, porque esse canal, gente, tá sendo feito com tanto amor e carinho pra vocês, então já se inscreve aqui, já curte esse vídeo antes mesmo de assistir esse conteúdo, porque eu vou te livrar de uma enrascada que talvez você já tenha se metido, mas você vai conseguir sair dela enquanto há tempo, então já curte porque eu vou te ajudar aqui nesse vídeo. E esse vídeo é sobre grupos de engajamento, você deve ou não fazer parte desses grupos. Antes eu vou te explicar o que são grupos de engajamento. Grupos de engajamento são grupos no Facebook ou no WhatsApp ou ainda no Telegram que foram feitos e criados pra que você entre no grupo, siga o passo a passo, ou seja, siga algumas pessoas que você precisa seguir obrigatoriamente no Instagram pra fazer parte desse grupo. Tá, fez parte desse grupo? Lá dentro tem uma série de regras. E as regras são curtir o post de todo mundo, seguir as pessoas que você precisa seguir. Então tem uma série de regras pra você fazer parte. Em troca, você ganha seguidores, ou seja, as pessoas que participam desse grupo te seguem também. E você ganha curtida porque toda vez que você faz um post, ou você marca esse post com a hashtag do grupo, ou ainda você manda o link do seu post lá no grupo pra todo mundo curtir. E aí você deve estar se perguntando, Aline, isso é bom demais pra ser verdade. Cadê? Me manda um link aí pra eu entrar num grupo de engajamento desse. Porém, entretanto, todavia, eu vim aqui pra dizer que você não deve entrar em um grupo de engajamento. E pra isso, eu trouxe uma série de dados pra comprovar pra você que grupos de engajamento só te engana, tá? Primeiramente, alugar uma audiência não significa ter uma audiência. Quando você faz um post e você joga esse post naquele grupo de engajamento, você está se enganando. Por quê? Quem curte esse post não são pessoas que estão interessadas no seu conteúdo. Em hipótese alguma, elas estão cumprindo regras. Então você está alugando uma audiência. Aquela audiência não é sua. Aquilo é fake. Você quer construir uma audiência do zero que esteja engajada com o seu conteúdo e que vá consumir o seu produto ou serviço? Ou você quer ter números de vaidade só pra dizer que você tem muitos seguidores? Pense nisso. Motivo de número 2. Quando você entra nesses grupos e que uma multidão de pessoas te seguem, essas pessoas não estão interessadas em você. Elas não estão interessadas no seu dia a dia. Elas não estão interessadas em consumir da sua marca. Elas só estão cumprindo regras. Assim como é nas curtidas do post. E o que tem de pior nisso? Quando uma pessoa interage bastante nos seus posts, o Instagram entende que essa pessoa é engajada com o teu perfil. O que acontece? Toda vez que você faz uma publicação, essa publicação aparece principalmente pras pessoas do grupo de engajamento. Que são as pessoas que não estão interessadas no seu produto ou serviço. São as pessoas que estão apenas interessadas em cumprir as regras do grupo. Então, o teu perfil é uma farsa. Você não vai conseguir ganhar dinheiro se a tua ideia é ser um influenciador. Até porque as marcas já se ligaram em grupos de engajamento. Você não vai conseguir vender o seu produto. Até porque quem está ali não está nem aí pra ele. E você não vai conseguir vender o seu serviço. Se você é uma psicóloga. Se você trabalha com marketing. Se você quer vender a sua consultoria. As pessoas não estão nem aí pra sua consultoria. Porque o teu perfil foi construído através de pessoas que não estão interessadas nele. Terceiro e último motivo. O teu perfil pode ficar inutilizado. O Instagram pode começar a barrar o teu perfil. E eu já vi isso acontecendo. E por que isso acontece? Quando você faz um post no Instagram. E você pega e copia aquele link. E manda no grupo de engajamento. Pelo menos umas 40 pessoas do grupo do engajamento vai entrar por aquele link. O Instagram entende que tem uma série de pessoas entrando pelo mesmo link. E como ele não é besta. Ele barra isso. Já teve relatos de pessoas falando que o perfil delas saíram do ar temporariamente. Porque foram barradas pelo Instagram. Porque ele entende que tá tendo algo de errado. As pessoas estão tentando burlar aquilo de alguma forma. E antes de gravar esse vídeo. Eu li uma matéria de uma revista. Que eu vou deixar aqui o link. Aqui embaixo na descrição. Se vocês quiserem ler a matéria completa. E eu tirei um trecho da matéria. Em que uma blogueira diz o seguinte. Esse método também está sendo descoberto. As marcas estão descobrindo. Que mais importante que curtidas e seguidores. É o engajamento. Não adianta ter um número falso. Que não influencia de fato. Então as marcas já entenderam os grupos de engajamento. E elas não estão nem aí para suas curtidas. O que elas veem de fato é o engajamento do perfil. O alcance das postagens e as impressões. Principalmente o alcance. Quando você entra nesses grupos de engajamento. O seu alcance ele diminui. E seguindo aqui na entrevista. Ela disse. Ela saiu de todos os grupos há mais de um ano. E disse sentir melhor assim. Agora sei que meu total de seguidores. E de curtidas é real. É meu mesmo. São comentários sinceros. Dessa forma eu sei medir exatamente o meu posicionamento. Quem entra em grupos de engajamento. Não consegue medir o real posicionamento. Você não sabe se o seu post deu ou não certo. Porque as pessoas que estão curtindo. Elas são obrigadas a curtir. Os comentários eles não são reais. As pessoas que estão comentando. Elas não estão sendo sinceras. Então não dá mesmo para você medir. Se as suas ações e o seu posicionamento. Está ou não dando certo. E tudo que eu quero aqui. Principalmente nesse canal. São pessoas reais. E que querem crescer com propósito. Sempre quando eu perco uns seguidores lá no Aprende Aplica. Eu fico tipo. Que bom. Você nunca iria consumir meu produto. Nem meu serviço. E muito menos gostar das minhas postagens. Tchau. Porque eu entendo que aquela pessoa. Ela não se interessa comigo. Não houve conexão. Não houve relacionamento. E está tudo bem. Infelizmente a gente vive numa era em que as pessoas são carentes. E elas precisam de números para suprir coisas que são internas delas mesmas. De auto aceitação e auto aprovação. Infelizmente isso acontece. Mas não vai acontecer com você. Porque eu acabei de te mostrar. Que você não deve entrar em grupos de encaixamento. E que sim. O seu crescimento ele vai ser com muito propósito. O seu posicionamento vai ser claro. E você vai crescer fazendo conteúdos de qualidade. Se você gostou desse vídeo. Dá um like. Deixa aqui nos comentários. Qual a sua principal dúvida. Quanto a grupos de engajamento. Ou se você já fez parte de um. O que você acha disso tudo. Um beijo. E até o próximo vídeo.